E bom galera, salve, salve, e aí galera, tudo bom com vocês? Tamo aqui pra mais um vídeo, pessoal, vim mandar a real aqui sobre o Poco X3 Pro, galera Se vale a pena ou não você comprar Você que tá pensando aí em comprar o telefone pra jogar acima de 60 FPS Ele manda muito bem, galera, acima de 60 FPS Eu tô fazendo esse vídeo aqui Porque 60 FPS, cara, ele roda tudo muito liso, muito maravilhoso, cara Rode tudo muito bem, cara Mas se você quer uma coisa a mais Porque você sabe que tem o processador Snapdragon 860, que é muito bom E tem até na 120 Hz, né? Que dá pra rodar alguns jogos se o jogo tiver suporte também, galera Tem que ter uma coisa também O jogo tem que ter suporte pra poder rodar a 120 FPS, né? Então vamos lá Vou dar aqui umas dicas aqui Algumas coisas que eu, como jogador mesmo Assim, tendo partida full play mesmo e tal Porque algumas pessoas fazem o teste Só bot, cara, e bot é leve Um telefone fraquinho pode rodar na 60 FPS O código é um jogo muito mal otimizado Pode rodar a 60 FPS Todo no seu contra-bot Então vamos lá Vamos passar aqui algumas dicas Se você gostar desse conteúdo, galera Deixa o like aí Se inscreve no canal se você for novo Vem por esse vídeo Já deixa o likezão e se inscreve aí Vamos lá Então, galera O que eu tenho pra falar aqui pra vocês é o quê? No código, como vocês estão vendo algumas imagens e tal Ele roda no máximo 70 FPS Quer chegar lá 80 FPS, sabe? Ele quer chegar 80, mas não consegue Aí fica 70 Aí baixa pra 60 e pouco Então, cara, pra mim é insatisfatório Eu esperava mais um pouco de 3 Pro Realmente eu esperava mais Esperava bem mais mesmo e tal Essa parte daí é ranqueada Na classe mestre, se eu não me engano E tipo, pessoal O código, ele tem como liberado ali no MJ Somente no MJ 90 FPS no máximo que ele consegue alcançar, cara E tipo, se você quer ter aquela vantagem, galera Sobre ter 90 FPS, gravado e tal Porque, tipo assim Você vai jogar 60 Não vai ter aquela vantagem marota, sabe? Aquela vantagem que tu quer ter Sabe? Que tu espera ter no telefone de 120 Ré, né? Pra tela Como ter processador bom também Como no pouco de 3 Pro, né? Tu quer ter essa vantagem E realmente, cara Você não vai ter, mano Você vai ter que jogar Só por si mesmo, né? Não que seja ruim isso Eu não acho isso ruim, cara Eu acho isso muito bom até Mas, cara Se você espera Se você, por exemplo Saiu do Snapdragon 855 Um telefone que já roda 60 FPS Você quer jogar 90 no COD Você vai ficar insatisfeito Essa é a verdade Agora, se você ver um telefone Que é uma batata, por exemplo Um telefone ruim pra caramba Se você ver um telefone ruim, cara Então vale muito a pena Você pegar um pouco de 3 Pro Você vai jogar liso, liso, liso Mas uma coisa também que eu senti, galera Que, tipo assim Ele tentando rodar o 90 FPS Ele tá forçando muito, cara Ele tá forçando demais Esquenta pra caramba, galera Chegou aí os 60 graus do jogo Jogando o COD aí E isso Eu tava perto do ventilador ainda Gravando e tal Tipo, esquentou pra caramba Parece que o telefone tá se forçando, sabe? A processar o jogo Ele tá forçando demais E eu acho que não vale a pena Tipo assim Eu jogando com gráfico no máximo Assim, com a tela de 60 Hz Normal mesmo Gráfico no máximo Parece que ele roda melhor, cara Vou até passar algumas animadas Aqui pra vocês verem e tal Agora E esse meditor, galera Esse meditor de FPS aí É da Xiaomi É do próprio Poco X3 Pro Mesmo é da Xiaomi Então Se você quiser até Eu ensino como eu colocar Na tela e tal Não perda muito É bem Bem pouquinho mesmo Eu acho que nem faz diferença, cara Se eu tá com isso ou não Na tela Mas, tipo assim Eu vou rodar aqui Vou passar aqui pra vocês Uma partida que eu rodei aqui agora Com gráfico no máximo Isso aqui tá em um gráfico no mínimo E parece que ele tá sofrendo pra rodar, cara Tá sofrendo mesmo Bom, aqui, pessoal Aqui tá no gráfico no máximo O desativinho 120 Hz A tela dele e tal Tá só rodando com 60 FPS mesmo e tal E vocês podem ver Que fica cravado, cara Não fica oscilando Ali, como vocês podiam ver no vídeo lá Ficava oscilando demais, cara E aqui não Essa oscilação é de 59, 60 Isso não faz diferença nenhuma, cara Você não vai sentir Não tem como sentir isso aí E vocês vão ver aí, cara Que, tipo assim É muito bom, cara Jogar nesse FPS aí Eu acho que é até melhor Do que jogar com Tentar rodar 90 FPS E não conseguir, né Eu acho que é até melhor Jogar assim No COD, então, galera Na minha opinião No COD Não vale a pena O PUC-C3 Pro A não ser que você Vê um telefone ruim pra caramba De uma batata mesmo E esteja recabando muito de travamento Ele não vai sentir satisfazer Se você vê um telefone bom E quer rodar mais 60 FPS Agora ele vai sentir satisfazer muito Se você vê um telefone ruim Isso aí é um fato Isso aí não tem nem como negar Então, galera Veredito final Sobre o COD 90 FPS não vai, cara Não vai Esquece o PUC-C3 Pro É melhor, galera Você juntar o seu dinheiro Juntar um pouco mais E partir pro S20 FE Que eu ainda não sei Não sei se roda muito bem Se roda cravado e tal Mas eu culparia o S20 FE Ou um PUC-C3 Ou pra cima, cara Porque realmente COD é mal otimizado mesmo Isso em parte, galera É culpa do jogo, sabe Não é tudo no telefone Mas, enfim, né Isso requer Isso requer sobre o telefone, né Porque é culpa do jogo Mas o que tu vai fazer? Não vai reclamar lá com a Activision? Pra ver se ela resolve? Não, né Você não vai resolver e tal Então você tem que se arrumar, cara Você tem que se arrumar Tá seu jeito Então isso é verdadeiro, cara 60FS Muito bom Top demais mesmo Agora, mais que isso Não dá, cara Não vai, não vai E esquece Então vamos lá Vamos aqui pro outro jogo também agora Porque eu não vou ficar só no COD, né Eu quero mostrar também pra vocês, galera Outro jogo que tem mais 120FS Que tem 120FS mesmo, né Vamos mostrar aqui pra vocês Do Guns of Boom Clássico, né Do meu canal e tal Pra quem é novo Não conhece Guns of Boom É um joguinho PVP, né 4 vs 4 Que vocês vão ver agora e tal Pra quem conhece já sabe Vamos lá Bom, galera Aqui no Guns of Boom Realmente Em certa parte, galera Eu me decepcionei um pouquinho Mas em outra parte Eu me surpreendi, cara Porque, tipo assim Ele fica muito bem em 100FPS Isso aí vocês estão vendo aí na tela agora Ele fica muito bem em 100, cara Agora, assim Ele clava em 100 Ele até sobe às vezes Pra 111 110 Não chega a 120 nunca Mas isso aí eu acho Também é normal, né Do jogo e tal Talvez falta um pouco mais De ultimização do Guns of Boom Nessa parte, né Mas enfim Vocês estão vendo Só subir aqui em 100FPS, cara E pra mim Já dá uma vontade Já sobre outros jogadores Dá sim uma vantagem Eu achei sinceramente Muito bom, cara Muito bom mesmo Me surpreendi Mas fiquei Sabe com aquele pezinho atrás Decepcionado? Que se fosse, sei lá Um S20 F1 Com o GFDrego 865 Ele ia segurar 120FPS, cara Tinha certeza Absolutou disso Eu vi um quase 100% de acelerar Que ele ia segurar 120FPS Pode ver que até que até E agora caiu um pouquinho Pra 90 e pouco Mas isso aí é de menos Então Guns of Boom, galera Sem FPS Esquece 120 Não vai Não vai chegar 120 Não vai segurar 120FPS Mesmo que chegue um pouquinho Porque não adianta, cara Tipo assim Ele chegar lá 120FPS Depois cair 119 e cai Não adianta, cara O dele é rodar 100FPS E é isso que o Poucos de Transporte oferece, cara Pra jogar alguns of boom Se você tá pensando em comprar Pra jogar alguns of boom Dá bom Recomendo muito bem 100FPS É top demais Você vai ter vantagem Sim sobre outros jogadores e tal Que não tem esse FPS a mais É muito bom pra jogar, cara Então recomendo demais E galera Eu quero trazer aqui Outro jogo aqui Uma missão honrosa Aqui, né Que não tem 90FPS Nem 100 Nem 120, né Mas Um jogo que roda muito bem Que vocês vão ver agora Que é o nosso tão querido E amado PUBG New State, galera E tipo assim Ele não tem 90FPS Por enquanto PUBG normal tem Mas eu não consegui colocar A 90FPS Então eu não quis trazer, cara Porque tipo assim PUBG normal Ele roda liso, cara Roda liso, liso No gráfico no máximo também A 60FPS A 90 Eu não sei ainda direito Eu não posso falar muito No Poucos Test Pro, né Mas no New State, galera Aqui no gráfico no máximo O mais pesado possível Ele roda super Suave, cara Muito bom mesmo Fala se você quer rodar Pro BG New State, cara Eu recomendo demais O Poucos Test Pro Agora aquela questão E depois, cara Mas e depois E aí E quando eu vim em 90FPS Porque vocês sabem Que vai vir, né Tipo assim Tá lá a opçãozinha Só não tá liberada Porque o jogo tá em beta Isso aqui é uma beta Isso aqui não é o jogo oficial ainda Então vamos ter paciência e tal Aqui como vocês podem ver, né Eu caí com o Spy aqui do meu lado e tal Eles estavam me marcando A gente apresentei fugir um pouquinho aí Pra pegar um couve e tal Chegar de novo Mas não consegui Que vocês vão ver agora Que eu vou tomar um monte de tiro E pode ver que o FPS não cai, cara Com o gráfico no máximo E o jogo tá lindo demais, cara Muito lindo mesmo Aqui eu fui noob pra caramba Fui ruim mesmo E acabei morrendo Então vamos mostrar aqui, galera Num TDM mesmo Pra vocês verem Aqui, galera Então no TDM Se eu vou ficar caindo muito, galera Lá no mapa lá Se eu vou ficar caindo e morrendo, né Mas vocês viram aí Que contra squad Player mesmo Que não é bot e tal Roda liso demais É aqui no TDM, cara Também é a mesma coisa, galera É igualzinho na clássica Não tem muita diferença Roda liso, liso, liso Muito bonito mesmo, cara Olha aí esse gráfico Esse jogo tá maravilhoso, cara Realmente Tá muito bonito mesmo E não tem o que reclamar, cara CTFPS cravado Não tem queda de frame É FPS no máximo e tal Então o BBG NISTATE tá aprovado Agora para 90 FPS Talvez eu faça outro vídeo Eu não sei ainda Vamos ver, né Quando liberar Eu vou fazer outro vídeo sim Quando liberar Mas por enquanto Tá liso de marca Tá bom Então, galera Me diga nos comentários Que vocês já saem do vídeo O que vocês Se vocês querem Comprar o PC3 Pro ou não Se é o objetivo de vocês comparem Eu realmente, galera Me decepcionei um pouquinho Não vou mentir não Tô um pouco decepcionado Com o telefone Mas no meu caso Eu paguei 1.300 reais, cara Eu vim no telefone Que é o Lenovo Z6 Pro Que tem na IP Drag 855 Eu vim nesse telefone Porque também eu queria um FPS a mais, né? Do que 60 Eu tava nisso já De querer um FPS a mais que 60 Então Esse vídeo é pra quem quer Um FPS a mais, né? Pra quem não vê um telefone ruim Por exemplo Então pra mim, cara Decepcionou um pouquinho Eu não vou mentir Mas também pra alguma pessoa Que não venha assim Desse telefone que tomou, né? Vai ser muito, muito bom mesmo E a pessoa não vai nem reclamar, cara Esse é o fato Mas se você é chato que nem eu Não vai gostar Então vá pro outro telefone Vá pro SMT FE Vá pro Snapdragon 888 Vá pro 120Head De atualização na tela, né? Vá pro telefone assim Que vai ser melhor, cara Você vai ser muito mais feliz Então é isso aí Cuar o seu dinheiro Tamo junto E até a próxima, galera Fui E até a próxima 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 E até a próxima